Vendedor Adriano, sobre os cortes, realmente é lamentável, mas nós temos que agradecer algumas empresas, porque eu recebi umas fotos de uma empresa de Blumenau, uma tal de Samil, que acho que faz serviço para o Samai, está com os caminhões lá no Rio Grande do Sul trabalhando. Deve ser uma colaboração boa, porque esses caminhões na realidade deviam estar aqui tapando os buracos, mas deve ser uma grande generalidade da empresa. Depois, na próxima semana, a gente mostra isso aí, mas o importante é ajudar o Rio Grande do Sul, mas não deixar dos problemas da nossa cidade. Ali, vamos lá para a primeira foto aí, nós tivemos uma visita semestral no nosso bairro, ali na nossa escola, então aí a CIP do Kraus, fizemos uma pesquisa também do novo secretário, que já saiu, o vereador Matias, então todo mundo elegiou aí o... A diferença do secretário, não também desprestigiando a anterior, mas todo mundo aí, sou sincero a falar, que todas as escolas e creches do meu bairro estão muito agradecidos aos Matias, principalmente ali algumas creches com ar-condicionado, que eram problemas de briga, reformas, que já eram coisas antigas. Então, aqui está o... O que a esquerda faz, a direita não precisa saber, mas realmente foi um diferencial. A segunda foto aí, ali, a Leonida Vesta, que estamos torcendo aí, que agora vai sair a creche do lado do Vidal Ramos, como eu falei para o senhor, isso aqui é uma creche que está lá há 24 anos emprestada, e a avó dessa diretora aí, que é a Vesta, que é a família do nome da creche, que já foi aluna dessa creche e hoje é diretora. E a próxima foto aí, ali, a CI Herondina Helena Silva, que também é uma creche guerreira. Essa senhora aí nem se fala, mas assim, o trabalho que esse pessoal faz, todo mundo pensa porque são funcionários públicos, são, que nada, o que eles fazem ali é o sangue, porque lidar com crianças pequenas, tem que ter amor no coração, parabéns a todas elas aí. Mas, senhores, a próxima foto ali, é um negócio que me preocupa aí, que assim, eu não aguento mais no meu bairro. Eu sou um cara que defende a compra do SESI, mas daí, alemão, isso vai ficar assim, desse jeito, mostra ali, dois anos, esse trem lá fechado, sem ninguém, senhor prefeito, bota alguém lá dentro para trabalhar, a Casa do Comércio, dois anos pagando aluguel, reformamos e não tem ninguém. Eles me perguntam assim, o SESI vai ficar igual? Esses dias eu tentei arrumar um cantinho ali, para botar o escritório dos cegos, dos deficientes visuais, que precisavam só uma vez por semana, uma mesinha, uma mesinha para atender a comunidade uma vez por semana. Daí disseram que não, que isso ali é só para o turismo, uma série de coisas. Pô, gente, isso aí é um desperdício, isso aí é gestão. E vem me falar que está faltando recurso para tapar buraco, tem rua aí que demorou dois meses para tapar um buraco. Então, senhores, isso ali é o portal da cidade, cara, é a entrada. Passa ali quatro mil carros por dia e todo dia eu fico recebendo. E nada, alemão, e nada. O que vocês estão fazendo, alemão? Que vereador do bairro é esse? Concedo a parte. Com autorização do orador, ouço em a parte, o presidente vereador Almir Veira. Vereador Alemão, quero aqui contribuir com vossa fala a respeito, principalmente, do que diz respeito ao SESI. Só que, vereador, o senhor há de concordar comigo que as nossas ações aqui, elas podem perdurar para o resto da vida. E talvez nesse governo, ou talvez o próximo governo que vier, tenha a vontade que Vossa Excelência tem o apoio de dar ao esporte e Blumenau o melhor. Mas me preocupa muito, vereador, que aquilo lá pode se transformar num local, num tamanho de um elefante branco, onde vai acondicionar vários cargos, várias situações e de nada vai adiantar e vai ficar uma herança maldita que deixará os nossos nomes, talvez, pro resto da vida. Seria bom se Vossa Excelência pudesse presidir alguém que está aqui eternamente as instalações do SESI. Mas, como isso não é possível, me causa um certo medo e me causa uma certa insegurança, vereador. Mas, volto a dizer, parabéns aí pela sua pauta, mas eu tenho reticências com o desrespeito ao SESI. Obrigado. Obrigado, presidente. É, se nós não conseguirmos administrar 200 metros quadrados, que dirá 25 mil metros. Conceito à parte. Com autorização do orador, ouço o vereador Tuca. Vereador Alemão, cumprimento pela sua fala. Fala e dizer de que eu sempre tive essa preocupação quanto o aumento do escopo estatal, o aumento da máquina pública. Quem quer fazer tudo, vereador Alemão, acaba não fazendo nada direito. E é esse o resultado que a gente está vendo que está finalizando o governo Mário. Quer colocar dinheiro em tudo, quer administrar tudo, quer comprar tudo e não consegue sequer da manutenção básica no Galegão, como vai dar manutenção no SESI. A gente já sabe o resultado, não vai, vai virar um cabine de emprego, de apoiadores. Então, lamentavelmente, tem que ter maior cuidado antes de abarcar aquele espaço. Como o senhor falou, ali na entrada, abandonado, e como aqui na Rosenplatz, abandonado. E querem passar pano e encobrir essa ineficiência, que não faz nada para a população de bem. Obrigado, vereador. É, como eu digo, quem não tem competência não estabelece. Senhor presidente, obrigado, seria só isso para o momento.